Um tapete azul apropriado, carne enlatada e muitos brinquedos é o que resume as compras da casa do Valder para seus três amores, Jack, Estrela e Annie. A gente compra tudo pela internet também, porque a gente procura, a gente pesquisa o melhor preço e a gente gosta dessa facilidade de comprar pela internet e que eles possam enviar para a nossa casa ou que a gente busque na loja, porque a nossa vida é tão corrida, né? Então a gente quer facilidade. Muitos consumidores como ele optam pelo conforto de comprar pela internet para ter a procedência de produtos apropriados para os animais. Isso é muito importante, né? Para a gente saber a qualidade do material que a gente está dando para o pet. E hoje em dia, graças a Deus, o material sempre é adaptado ao animal, então a gente pesquisa, vê os comentários dos consumidores, vê se eles curtem, se eles indicam. Isso é muito importante, a indicação de outras pessoas que já compraram esses produtos, para a gente ter confiança. Pesquisas realizadas pelo Sindicato Nacional de Indústria de Produtos para a Saúde Animal apontam que há muitas pessoas interessadas nesse segmento, apontando o crescimento para o mercado pet de 20%. Esta empresária uniu o amor pelos animais e apostou em espaços de acessórios e produtos para quem ama os chaninhos de quatro patas. Pijama, prendedor de cabelo, luminária, temos uma vasta opção de presentes para si e para também presente a alguém que você sabe que ama o pet. Além disso, o local também é atribuído a um pet shop, onde os tutores podem buscar outros serviços para os seus animais. Gente, a ideia era essa, né? Unir os pais de pet, apaixonados por pet. E a ideia de unir o pet shop com o quiosque é justamente unir esses dois públicos, né? E em Manaus existem muitos investidores, como por exemplo, no hotel para pets, que está sendo muito procurado em várias temporadas. Os pais de pets que desejam viajar escolhem sempre um lugar bastante confortável e seguro para deixar o seu animalzinho enquanto está fora de casa. É o caso deste hotel. A proprietária explica que existe um aumento pela procura em períodos para hospedagem de cães e gatos. O hotel tem temporadas, Natal principalmente. Vai vir agora Parintins, que o amazonense, o manauara adora ir para Parintins. Então se você não tem onde deixar o seu peludinho, não tem alguém da família, não deixe ele sozinho, traz ele para cá para a gente. No local, os animais ficam soltos e brincam. A estrutura ainda conta com quartos com ar-condicionado e caminhas. Aqui eu me preocupei muito em trazer o bem-estar, claro, do peludinho, né? Para ele não ficar com saudade, para ele ficar bem, para ele ficar brincando enquanto os pais também estão se divertindo ou trabalhando, porque nós fazemos a creche também. Assim, o mercado pet não se trata apenas de produtos e serviços, mas também de bem-estar e afeto, aumentando o crescimento contínuo do setor.